Rá, pá, pá, pará, um deirá, pá, é, pará, um deirá, pá, um deiré Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panemar, o seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo terinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Rá, pá, pá, pará, um deirá, pá, é, pará, um deiré Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panemar, o seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que já vi passar Ah, ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? É tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo terinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Rá, pá, pá, pará, um deirá, pá, é, pará, um deirá, pá, é, pará, um deirá, pá, é, é Oh, grande Vinícius de Moraes Música